Fala, meus queridos motoristas de aplicativo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dens do Uber. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade totalmente diferente de como nós trabalhávamos há uns tempos atrás. Hoje, nós estamos tentando que nos reinventar como motoristas de aplicativo. Temos que trabalhar muito mais horas para tentar bater a meta, metade da meta que nós batíamos há 2, 3 anos atrás. Um exemplo disso foi ontem, saí para trabalhar, trabalhei 5 horas para fazer apenas R$ 78,00 com gasto de combustível. O que eu ganhei? Eu praticamente troquei dinheiro. Vamos dizer que o que sobrou para mim foi R$ 30,00. Muito difícil, está muito complicado. Infelizmente, ainda muitas pessoas querendo entrar na plataforma como Uber, 99, InDrive e outros mais. Só que a gente pensa, poxa, Denis, você conseguiu ainda levar R$ 30,00 limpo para casa. Tem pessoas que não estão tendo condição de levar nada para casa. Sim, eu até concordo com isso. Por exemplo, ontem, eu trabalhando, ou pelo menos tentando trabalhar, eu passava e olhava para um lado, olhava para o outro. De um lado, carro com o motorista com o celular pendurado. Do outro, a mesma coisa e os carros tudo vazio. Passava em frente de shoppings, os carros tudo parados, com o alerta ligado, esperando alguma coisa. Então, gente, está cada vez mais difícil para se trabalhar. Então, temos que nos reinventar. Temos que procurar analisar muito melhor onde a gente trabalhava. Não estamos conseguindo trabalhar hoje, a gente tem que procurar outras alternativas. Claro, tem gente que fala, poxa, Denis, vem para a Baixada. Não, 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 não. Não vou para a Baixada, não gosto de rodar lá, é muito perigoso. Para mim, só trabalho lá na Baixada. Quem realmente conhece, tem muitas pessoas que trabalham lá, moram lá, não gostam de rodar lá. Então, é muito complicado. Gente, muita atenção no trabalho de hoje em dia. Temos que parar e analisar, fazer estratégias. Hoje eu vou trabalhar numa área, amanhã eu vou trabalhar na outra área, amanhã eu vou na outra área. Para ver as áreas que está tocando mais. Claro que é muito complicado a gente ver isso porque cada dia é um dia. Então, hoje, se eu trabalhar em Campo Grande, pode ser que chame mais do que ontem. E pode ser que não chame também. Então, é muito complicado. Temos que prestar muita atenção em tudo para não ficarmos gastando aquilo que não temos. Hoje, aquelas pessoas que faziam 300, 400 reais uns meses atrás, ou alguns meses atrás, hoje não estão conseguindo mais. para fazer 200, 250 reais, a pessoa está tendo que trabalhar quase que o dia inteiro na pista com um calorão desse aí que está aqui no Rio de Janeiro. Eu estou falando com você e o sol está descendo pela testa aí. Então, gente, vamos analisar, vamos parar e analisar os lugares melhor para se trabalhar porque está ficando difícil hoje em dia com combustíveis nas alturas, tarifas baixas e desconto da Uber muito alto. Então, temos que sim parar e analisar. Convido a você, convido a você a hoje, 10 horas da noite, estar analisando aí junto comigo a live. Vou sair para trabalhar e vou fazer uma live do nosso trabalho, da nossa noite. Durante o dia, ontem eu saí para trabalhar, não foi muito legal. Eu quero analisar essa noite, a noite do Carioca, no sábado, com esse lockdown. Ontem, passou na reportagem muitas festas, mais para o lado da Zona Oeste e Zona Norte. Vamos ver como é que vai estar a Zona Sul. E se eu vou ficar só ali na Zona Sul fazendo algumas cracudinhas, se eu vou conseguir bater a minha meta... Porque ontem eu não consegui. E olha que a minha meta é baixinha, minha meta é R$150,00 todo dia. Ontem eu não consegui. Ou melhor, já tem alguns dias que eu não estou conseguindo fazer R$150,00. Estou conseguindo fazer R$130,00, R$140,00. Claro que eu não fico o dia inteiro trabalhando. Eu estou trabalhando, estou saindo para trabalhar os mesmos horários que eu saía antes e trabalhando os mesmos horários que eu trabalhava antes. É o que eu estou falando para você. Hoje é uma nova realidade. Hoje temos que trabalhar muito mais horas para conseguir bater aquela meta que a gente fazia em horários pequenos. Então, gente, fica ligado aí. Porque está ficando cada vez mais difícil. E com esse feriadão de 10 dias aqui no Rio de Janeiro, está complicado. Eu sei que em outros estados também estão tudo fechado. Mas a gente tem que começar a nos reinventar. Valeu, galera. Um abraço aí, convido a você a estar hoje comigo, às 22 horas, 10 horas da noite, na nossa live. Mostrando o nosso trabalho. Você que não sai para trabalhar à noite, assiste aí a gente como é o nosso trabalho e como está sendo. Trabalhar à noite com esse lockdown aí que está ferrando a gente com esse feriadão de 10 dias aí aqui na cidade do Rio de Janeiro. Valeu, galera. Um abraço. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, Denis do Uber. TikTok, Denis do Uber. No Twitter, arroba Denis DPF. E no Facebook, Denis de Paula Ferreira. E outra coisa. Se você quiser participar de um grupo no Telegram, o link está aqui na descrição. Valeu, galera. Um abraço aí. Deus abençoe todos vocês. E vamos para a pista logo mais à noite, às 22 horas. Um abraço. Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho aqui. Que aí, assim que a gente começar a live, você já vai saber e vai estar me seguindo aí. Valeu. Um abraço. Deus abençoe você.